Oi, gurias! Hoje eu tô aqui no Camarim recebendo uma blogueira mega estilosa que eu amo os looks Francesca Monfrinati, paulista, cheia de looks lindos no Instagram dela. Sério, gente, eu bato demais. Tipo, liga fica. Então, Fran, eu quero saber um pouquinho mais como é que foi essa ligação na moda, assim, como é que tudo começou. Qual foi a tua primeira ligação, assim, que tu teve com moda? Foi na Daslu, quando eu tinha 16 anos, que eu fui assistente de vendas, justamente pra aprender a lidar com pessoas, e foi uma super escola. E eu comecei a minha faculdade de moda, que eu sempre soube que era isso que eu queria fazer da vida, e fiz meu primeiro estágio no Carlos Miele, que eu fiquei um ano e meio. E aprendeu muita coisa lá. Aprendi demais, demais, demais. E durante o Carlos eu criei o meu blog, que chamava Chulover, há sete anos atrás. E surgiu, assim, por esse teu amor por sapatos, porque ela ama muito sapatos, gente. Eu amo sapatos. Ela tem, assim, uns sapatos mais maravilhosos. Eu vejo no Instagram dela, eu falo, mãe, quero comprar esse. Maravilhoso. E eu acho que, na verdade, veio de pequenininha. Meu pai sempre falou pra mim que uma mulher bacana se descoga pelo sapato. Sim, que é o capitão de visita, assim. E é verdade, né, no final das contas, assim, homem também. Eu, pra mim, homem, eu, pum, olho pro sapato, depois eu olho pro resto. Tá, e daí surgiu o primeiro blog, então, de sapatos focado. Era o Chulover, focado em sapato. Sempre colocava o sapato do dia. E eu escrevia num jeito super descontraído. Eu já tinha Instagram, né? Não. Não, então, não. Era mais só site mesmo. Era só o site. E Facebook. E dando dicas de sapatos. Dando dicas de sapatos, sapato que tava no dia. E as pessoas começaram a querer saber o que eu tava usando com aquele sapato. Então eu fui subindo pra roupa por causa disso, entendeu? Entendi. E daí tu viu uma necessidade de criar um blog que abrisse um pouquinho mais. Eu ficasse só, né, focado em sapato. Total. E acabou que foi migrando aos poucos pra roupa, que as pessoas foram se encantando também do jeito que eu me vestia. Que eu sempre fui um pouco na contramão das pessoas. O que eu gosto muito, assim, dos seus looks que eu vejo, é que, assim, tu usa de tudo. Tu pode estar com aquele sapato, tipo, maravilhoso, de marca. Mas tu gosta de fazer um mix, assim, botar um look que às vezes nem é tão caro, assim, mas com um sapato super legal. O que tu acha, assim, sobre esse estilo? Essa, pra mim, é, assim, a meu maior... É o que eu mais gosto de fazer, assim. Eu tenho muita vontade sempre de descobrir marcas novas e com preço bom e que eu acho que você tá bem vestida não tem nada a ver... Justo, né, tipo, de um jeito. A label, a dinheiro, acho que você tem a opção de se vestir bem com qualquer coisa. É só uma questão de olhar mesmo. E eu tenho esse prazer de misturar e mostrar pras pessoas que, assim, independente da marca, você tá bem, sabe? Sim. Óbvio, todo mundo gosta de coisa boa. E você se vestir inteira de seu louvão e tá bem é muito fácil, né? Aham, mas o fazer esse mix com marcas boas... Exatamente. Então esse é o meu grande prazer, assim, eu gosto de fuçar, eu gosto de achar, mas eu também gosto de coisa boa. Então eu faço todo sempre esse mix, exatamente. Sim, faço o mix, né? E principalmente os sapatos, então. É, sapato a gente descorrega um pouco mais. Então tu tem uma coleção de sapatos que eu vi também. Como é que tu faz pra guardar tudo isso? Tem um belo armário. Com tudo, assim, e tem aquela coisa que uns que tu não consegue, assim, se desfazer, assim, que são xodós, assim. Os bons bons, assim, que eu sei que foram mais difíceis de achar e nada, né? Porque não é só sapato caro, né? Sim. Eu, às vezes, vou em uns que é difícil de achar, assim. Esses eu não me desfaço de jeito nenhum. É do tipo que eu vou guardar, nem que for pra eu deixar em cima de um livro, sabe? Sim. Porque são super diferentes. Mas eu tenho um carinho imenso por eles e, ao mesmo tempo, eu sou super desapegada, assim. Tenho poucas amigas que calçam 34, como eu. Acho que você, né? Eu, 35. Não, não. Mas lá. E, assim, as que calçam, eu sou super desapegada. Pode pegar emprestado. Sim. Se foi caro, se foi barato. Eu gosto de usar e fazer valer ele cada centavo. Claro. O sapato da Estela é um deles, assim. Nossa, maravilhoso, né? Eu já fiz valer, já tô devendo pra ela. E o que que eu vejo que tu tem um olhar super diferenciado também pra montar o teu Instagram? Tu gosta muito de pensar nas fotos que tu coloca. Isso teve uma inspiração? Se inspirou em blogueiras de fora que fazem muito isso? Então, na verdade, o meu marido, ele é diretor de arte, né? Então, ele, desde o começo, assim, há dois anos atrás, ele já falava para de posar pra foto, faz foto fechada, foca na roupa. Mostra atento o rosto, dá pra ver que é você, assim, tá nítido, street style focado que todo mundo faz. Eu nunca ouvia. E aí, sei lá, um mês atrás, eu falei, quer saber, vamos começar a mudar? Mas acho que tem que, né? Comecei a focar exatamente nisso. Eu acho que é um olhar diferente pra vender a mesma coisa que todo mundo, assim, que trabalha com moda, que trabalha com redes sociais, vende hoje em dia. E ficou muito legal, o resultado foi muito legal. Agora, assim, a dica que eu tenho é usar o mesmo filtro, ter a mesma padronagem de foto, de estilo, pelo menos. E eu acho que também, às vezes, não só mostrar a roupa, né? Mostrar coisas interessantes e além, né? Eu acho que lifestyle, né? Porque aquela coisa, só look, 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 as pessoas meio que enjouam. Então, agora eu vou fazer contigo um bate-bola bem rapidinho, com perguntas, assim, pra gente entender rápido, tá? Quem te inspira? Focada na moda, quem me inspira como guarda-roupa, Miroslava Duma, pronto. Boa. Não falta no teu closet, assim, no guarda-roupa. Camiseta branca e jeans preto. Sonho de consumo. Uma casinha que eu achei no meu bairro, que eu quero mudar. Me emociono quando? Quando meu marido me traz o meu hambúrguer preferido da vida, numa segunda-feira à noite, pra comer na cama. Nossa senhora, e é magra desse jeito. É uma emoção. Sonho em encontrar? Sonho em encontrar o Michael Jackson em próximas vidas, que é, tipo, o meu ídolo. O que faz quando uma amiga, tipo, chega na festa e fala Amiga, o que tu achou do meu look? E tu, tipo, simplesmente odiou. Ah, eu falo na hora. Fala na cara. Na hora. Elas sempre sabem que eu sou super direta. O que é chato na vida de blogueira? Eu acho que você tem que estar sempre, não impecável, mas muito apresentável. E o que é bom de ser blogueira? Ah, eu acho que são as milhares, milhares de contatos que a gente faz, as pessoas que a gente conhece, que a gente descobre, gente de muito longe que segue a gente, a gente não tem a menor ideia. Eu acho que é muito gratificante. Carinho também, tem, né? Bom, Fran, adorei te receber aqui no canal. Prazer imenso. Ai, eu amei. Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, no link que vai ter, e confiram os próximos vídeos que vão ter aqui no Camerim. Beijos, gente. Vai, um, dois, um. Peraí, quando quiser. Hoje eu tô recebendo aqui no Mac... Vai falar no Mac, Karen? Vai. Paulista, mega... Calma, que eu ia falar de novo estilosa. Tá, eu vou falar Paulista e vai. Não tem uma coisa pra atrapalhar, né? Ai, calma, que eu quase caí, né? Vai de novo. Tipo, migafica. Sonho de consumo. Puta merda. Ups.